É o seguinte, gente, a gente está com vagas aqui na nossa área de inteligência de dados, tá? Então essa área que é uma... em inglês a gente fala que é data mining e data crunching, é que é você pegar e minerar os dados e você processar e analisar os dados, tá? Então é uma área de inteligência mesmo, tem que entender de algoritmo, tem que entender bastante de estatística, tem que entender de econometria e então a gente indica aqui algumas áreas que são áreas onde profissionais normalmente se especializam nisso, então aqui áreas de física, matemática, às vezes física teórica também, estatística e todas as engenharias, mas a gente sabe que tem profissionais de outras áreas também que se aprofundam nos conhecimentos aí de cálculo, de álgebra linear, nos conhecimentos matemáticos necessários e estatísticos também. Então se vocês ou tiverem interesse nessa vaga ou conhecerem alguém que tem interesse, é só enviar o currículo para vagas.icl.com.br. Vagas.icl.com.br. A real-mar é muito importante para a gente e nesse mundo de disputa, né, de algoritmos, de redes sociais, de informação, para a gente ser do tamanho que a gente quer ser, a gente tem que ter, enfim, aqui uma turma de excelência nesse assunto. Obrigado.